Nessa cascavelha aí, rapaz! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje o vídeo é de Seu Azumar sendo farmacêutico e espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo! Ah, vamos nessa! Seu Azumar, pra trabalhar de farmacêutico na D'Avalia São Lucas, tem que ter medicamento e ter um bom atendimento. Assina essa serpente aqui pra mim. Eu entendo aí disso tudo. Isso, vamos lá. Dá uma viagra ali. Viagra? Ele usa viagra, ele... Pega. Não vou nem cobrar ele, não, que é infelicioso. Nem o Seu Tom aqui, com 60 anos, não usa. Eu faço isso não, moço. Pega. Ô, Seu Azumar, dá um remédio pra gripe aí. Gripe. Esse aqui, ó. 5,21. Tu bebe ele 21 dias seguidos, escolhe um horário. E aí, quieta 7 dias, viu? E mês que vem tu vai comprar outra cartela aí de novo. Todo dia, todo dia. Todo dia, 21 dias seguidos. Bom dia, Seu Azumar. Bom dia. Me dá uma pílula do dia seguinte aí, meu. A pílula do dia seguinte? Essa mesma. Tava fazendo cerveja com isso aí de novo. Rapaz. Já bebe logo que o menino tá caro. Manda, manda. Bora, 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 Seu Azumar. Bebe, bebe, bebe. Isso. Pronto, menino. Vai embora, vai embora. Valeu. E aí, galera. O que vocês acharam desse Morale? Se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal. Deixa o like aí pra fortalecer. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E aí, galera.